Oi pessoal, tudo bem? Quem aí vai encarar o Carnê Leão Web comigo, hein? Nesse vídeo, vamos navegar por todo o sistema. Você vai conhecer o novo layout e todas as funcionalidades através do seu navegador de internet. E claro, vamos juntos realizar alguns exemplos de preenchimento até a geração do DARF para o recolhimento do imposto. Olha, o vídeo se estendeu um pouquinho, mas deixamos um índice na descrição. Assim você vai direto ao ponto do seu interesse. Bom, gente, rapidinho, deixa eu resumir para vocês a história do Carnê Leão. Quando ele foi instituído lá no fim dos anos 70, ele ganhou esse nome de Carnê, porque o DARF, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, naquela época era muito parecido com o Carnê. O contribuinte, além de ter que efetuar o cálculo do imposto, tinha que preencher manualmente o DARF com todas as informações sobre o tributo recolhido. Agora, por que Leão? Qual a relação do Leão com o imposto? O felino foi escolhido como ator principal das peças publicitárias na época, lá no final dos anos 70, em um trabalho realizado por uma agência de publicidade que foi contratada para a criação de um personagem que ajudasse a popularizar o imposto de renda. E não é que deu certo? A representatividade do Leão foi bem aceita e até hoje é conhecido como símbolo do imposto de renda. Durante anos, o Carnê sobreviveu sendo preenchido no papel. Nos anos 90, com a expansão da informatização, o que era papel virou um software. O contribuinte fazia o download, instalava no PC, preenchia e gerava o DARF para o recolhimento do imposto. E como vivemos em constante evolução e estamos na era digital, desde 2021 o Carnê Leão passou a ser disponibilizado para o seu preenchimento 100% na web, sendo então rebatizado pela Receita Federal como Carnê Leão Web. Já, já vamos entrar no sistema e conferir tudo o que ele oferece. Antes, uma informação importantíssima. Afinal, quem deve utilizar o Carnê Leão Web? Vamos ver as principais hipóteses? Rendimento do trabalho sem vínculo e pregatício. O famoso trabalho autônomo ou profissionais liberais. De modo geral, são trabalhadores que não possuem carteira assinada e, por esse motivo, não contribuem mensalmente com o imposto de renda retido na fonte. Aluguéis ou royalties pagos por pessoa física. Os aluguéis são bem comuns. Muitos já sabem que precisam verificar se tem ou não um imposto de renda a recolher sobre os valores recebidos com aluguéis. Tem até vídeo no canal falando só sobre isso. Link na descrição. Já o royalty é um valor cobrado pelo proprietário de uma patente de produto, processo de produção, marca, entre outros. Ou pelo autor de uma obra para permitir o seu uso ou comercialização. Podemos colocar como exemplo também um nicho que tem se popularizado muito nos últimos anos. Os influencers digitais. Sim, sim, sabemos que os influenciadores recebem, em algum caso, muita grana para divulgação de produtos, marcas, monetização das redes sociais. Por isso, precisam recolher o imposto de renda. Em regra, pessoal, resumindo, o Carnê Leão Web precisa ser utilizado para o recolhimento mensal do imposto sobre os rendimentos auferidos por pessoa física residente no Brasil recebido de outra pessoa física ou do exterior. O contribuinte que recebe mais de R$ 1.903,98 por mês de outras pessoas físicas deve preencher o documento todos os meses. E quando houver imposto devido, pagá-lo até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento. Muito bem, vamos agora acessar o Carnê Leão Web. Abra o seu navegador de internet preferido e acesse o famoso portal ECAQ. Enquanto isso, eu vou tomar uma pílula encolhedora do Chapolin para poder navegar e mostrar tudo para vocês. Todos os links estão na descrição. Agora, faça o seu login com o CPF, código de acesso e senha. Ou, se você possui o nível ouro ou prata do portal GOV.BR, fica mais fácil acessar utilizando esse acesso. Clique em entrar com GOV.BR, digite o seu CPF, senha e pronto. Só uma dica, se você ainda não tem o nível ouro ou prata, fizemos um vídeo que está sendo um sucesso aqui no canal, ensinando todo o passo a passo para conseguir subir de nível. Aqui dentro do ECAQ, clique em declarações e demonstrativos. Depois, procure acessar Carnê Leão. Muito bem, já estamos dentro do sistema. Repare que já temos um aviso enorme aqui. Você será avisado que tudo que for preenchido aqui, poderá ser utilizado na sua declaração do imposto de renda da pessoa física. Portanto, qualquer divergência de informações poderá gerar pendências para você. Essas pendências, meus amigos, significam na maioria das vezes a bendita malha fina. Muita atenção no preenchimento. Um erro de digitação pode lhe causar muita dor de cabeça. Marque que você está ciente e vamos continuar configurando o sistema. Você é trabalhador autônomo? Sim ou não? No nosso exemplo, sim. Recebeu rendimentos do exterior ou efetuou pagamentos ao exterior? Sim ou não? Hum, não. Autorização para importação de dados do Carnê Leão na declaração de outro titular? Essa opção é facultativa. A importação só é autorizada quando o usuário participar como dependente na declaração do imposto de renda da pessoa física. Por exemplo, um pai informa o filho como dependente em sua declaração do imposto de renda. Os dados do Carnê Leão do filho poderão ser importados pelo pai se constar autorização para o CPF dele. Portanto, se você quiser autorizar um terceiro a importar os dados, informe o CPF do titular da declaração em que você participa como dependente. Como esse não é o caso que utilizaremos no nosso exemplo, não vamos preencher nada aqui. Texto curto ou longo? Isso aqui serve para visualizar os textos do programa. Vai da preferência de cada um. Eu vou escolher curto. Quando você clicar em salvar, já vai direto para a ficha de identificação. Você vai preencher todos os campos dos dados básicos. Do endereço do profissional, as ocupações, o número do NIT, PIS, PASEP e número de dependentes. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Em ocupações, você pode digitar uma palavra-chave, por exemplo, advogado. Ele já traz atividade. Você clica na atividade para selecioná-la. Detalhe, está vendo aqui esse quadradinho com o título principal ao lado do campo de registro profissional? Isso aqui é para marcar se a atividade que você escolheu é a sua atividade principal. O sistema não deixa você salvar a identificação sem que você indique uma atividade principal. Se você só tem uma, marque essa opção. Se você tem mais de uma atividade, marque qual delas é a sua principal, ok? Coloque o número do registro profissional e clique em adicionar. Salve a identificação. Repare que agora você cai direto na ficha de demonstrativo de apuração anual. Tudo zerado, está vendo? Ainda não preenchemos nada, tem que estar zerado mesmo. Perceba que outras fichas foram habilitadas aqui no menu lateral. Já é possível navegar pela ficha de rendimentos, pagamentos, plano de contas. Para a nossa simulação de preenchimento, vamos imaginar o seguinte cenário. Advogado casado, com dois filhos, um filho é dependente, o outro mora com a ex-esposa e recebe pensão alimentícia após um acordo judicial homologado. Esse advogado desenvolve sua atividade em um pequeno escritório alugado. Ele também possui um imóvel em outra cidade que atualmente se encontra alugado. É só uma simulação. No lugar do advogado poderia ser um médico, um ambulante, um influencer, um aposentado, enfim. Tudo vai depender do que você informou lá na ficha de identificação. Perceba que o cenário que montamos contempla várias situações. Aluguel pago, aluguel recebido, pensão paga, dependente e, claro, os rendimentos da atividade principal de advocacia. Agora vamos preencher todos os fatos ocorridos na vida desse advogado ao longo do mês de fevereiro de 2022. Clique em rendimentos. Procure no topo da ficha esse botão arredondado azul escrito mais rendimentos. Selecione nesses dois botões aqui se o rendimento que você quer preencher é fruto do trabalho não assalariado ou se é fruto de outro tipo de rendimento. Vou selecionar trabalho não assalariado porque vou informar honorário recebido no dia 10 de fevereiro de 2022. Na ocupação já vai estar selecionado advogado porque eu só configurei essa atividade. Se você configurou mais de uma atividade, você precisa selecionar qual delas é referente ao rendimento recebido, ok? A natureza da ocupação nós já marcamos ali no botão, trabalho não assalariado. E agora coloque a data de recebimento desse rendimento. Como eu disse antes, tudo isso aqui é hipotético, tá gente? Vou colocar aqui dia 10 de fevereiro de 2022. Aqui do lado direito tem mais coisas que precisam ser preenchidas. A primeira é muito importante. Você tem que marcar se o rendimento que você recebeu foi de uma pessoa física, jurídica ou do exterior. Se você selecionar pessoa física, vai precisar indicar o CPF de quem te pagou e indicar se o beneficiário do serviço que você prestou é o mesmo que te pagou, marcando aqui nessa caixinha. Ou se quem te pagou foi uma pessoa e o beneficiário foi outra, aí você informa o CPF do beneficiário também. Ah, Robertson, mas eu não tenho o CPF das pessoas de quem eu recebi. Então é o seguinte, sobre o preenchimento do CPF, só será de fato obrigatório se você desenvolver as atividades de médico, odontólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, advogado, psicólogo, corretor e administrador de imóveis. Se a sua ocupação não for nenhuma dessas, o sistema não te obrigará a informar o CPF de cada recebimento, pelo menos até a data em que está sendo gravado esse vídeo. Aqui no campo histórico, você faz uma breve descrição do serviço que foi prestado. Vou colocar aqui, honorários advocatícios. Agora coloco o valor recebido, 4 mil reais e pronto, incluir rendimento. Inserimos uma receita e agora vamos inserir uma despesa. Lá no programa, existia a ficha livro caixa. Aqui no Carnê Leão Web, ela existe, mas renomear o nome da ficha para pagamentos. Cada ficha tem esse botão azul. Aqui é mais pagamentos. Vamos clicar nele. Aqui dentro, vamos identificar as despesas dedutíveis e as não dedutíveis. A diferença entre elas é a possibilidade que a legislação dispõe de se deduzir, das receitas recebidas, algumas despesas necessárias para a manutenção do negócio. Como por exemplo, aluguel do nosso escritório, lembra? Nosso advogado paga aluguel do escritório dele. Então clicamos aqui em natureza de pagamentos e veja que aqui dentro, temos separados em grupos os pagamentos, as despesas dedutíveis e as despesas não dedutíveis. O aluguel pago do local onde você desenvolve a sua atividade é uma despesa dedutível. É o segundo item da lista, só selecionar. Informe a data que ocorreu o pagamento. Vamos colocar 10 de fevereiro de 2022. Ao lado, finalize com uma breve descrição no campo histórico. Aluguel do mês de fevereiro. Vamos colocar o valor de 3 mil reais. Pronto, só clicar em incluir pagamento. Vocês se lembram que lá no início, quando eu mostrei o cenário, eu disse que esse advogado tem um imóvel em outra cidade que está alugado atualmente? Pois então, o inquilino dele fez o pagamento do aluguel. Vamos ver como lançamos isso. Bom, se ele recebeu, então é um rendimento. Novamente, clique nesse botão arredondado azul escrito mais rendimento. Rendimento de aluguel, pessoal, não é um rendimento do trabalho não assalariado, ok? Então aqui, diferente de quando lançamos os honorários, vamos clicar no botão outros rendimentos. Quando você seleciona outros rendimentos, a natureza do rendimento você precisa informar. O sistema te dá 3 opções. Pensão alimentícia, já já vamos fazer um lançamento de pensão. Aluguel, que é o nosso caso. E outros. A data de recebimento desse aluguel foi no dia 5 de fevereiro de 2022. Novamente, nos campos ao lado, você precisa detalhar esse recebimento. Pessoa física ou do exterior? Pessoa física no nosso exemplo. Aluguel recebido referente ao mês de fevereiro, no histórico, e o valor recebido de R$ 3.500. Nenhum valor de exclusão ou dedução. Sim, existem algumas coisas que podem ser deduzidas do valor do aluguel recebido. Mas isso foi tema de um vídeo exclusivo sobre recebimento de aluguel. Confira lá depois, link na descrição. Vamos agora lançar a pensão alimentícia? Pensão ou você paga ou você recebe. No nosso exemplo do advogado imaginário, ele tem dois filhos e paga pensão para um deles. O outro é o seu dependente, lembra? Clique em pagamentos e depois clique em mais pagamentos. Selecione a natureza do pagamento. Pensão alimentícia. Coloque a data que foi pago. Por exemplo, dia 5 de fevereiro de 2022. Ao lado, faça uma descrição. Por exemplo, o pagamento da pensão do Joãozinho. E coloque o valor que você pagou. Por exemplo, no nosso caso, R$ 1.800. E depois clique em incluir pagamento. É, já lançamos bastante coisa. Vamos dar uma olhada em como está ficando o panorama até agora? Como fazemos isso? Clique aqui em demonstrativo. Lembra que lá no início estava tudo zerado? Agora já temos aqui o que lançamos até o momento. Repare aqui na coluna referente ao mês de fevereiro. Todos os lançamentos que fizemos foram relativos ao mês de fevereiro. Veja o total de rendimentos, R$ 7.500. As deduções, R$ 4.800. A pensão paga de acordo com a decisão judicial homologada é dedutível. O aluguel pago do escritório também. Repare que na linha Dependentes, o sistema exibe o valor de R$ 189,59. Esse valor é relativo à dedução do dependente que informamos lá na ficha de identificação. Esse valor vai ser multiplicado de acordo com o número de dependentes que você tenha. E como ficou o cálculo do imposto devido? Bom, a base de cálculo é o total de rendimentos menos o total de deduções. O sistema aplica a tabela progressiva, que pela base de cálculo ficou na primeira faixa de 7,5%. É só descer um pouco a tela e você confere o cálculo do imposto devido. Tá vendo essa impressorinha ao lado do mês de fevereiro? Clique nela e salve a sua DARF para o pagamento. Você já conhecia o Carnê Leão Web? Essa simulação e todas as informações que foram passadas nesse vídeo lhe ajudaram de alguma forma? Deixe nos comentários o que mais vocês querem saber sobre o Carnê Leão. Sua dúvida, a sua dificuldade, pode virar um vídeo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, mas vejo vocês em breve. Até mais!